Estou pronto pra fazer uma viagem Não preciso de bagagem Pra lugar aonde vou Dessa vez não vou de calo de avião Pois a minha condução São as asas do Senhor Eu já tenho em minhas mãos o passaporte Jesus com sua morte Comprou e deu-me a mim Não foi preço de dinheiro, meu amigo Foi um grande sofrimento E o sangue carmesim Certamente alguém vai perguntar Onde ele foi morar Outro irá lhe responder Eu conheço essa história, meu amigo Hoje sofro castigo Por eu não obedecer Já fui crente, já preguei esta verdade Mas não tive lealdade A Jesus abandonei Para mim sou nesta tripulação Mas os salvos já estão Lá no céu com o rei dos feios Pouco me importa Pouco me importa Se você crer ou se não crer nessa promessa Deus não é homem para ter duas conversas O que ele disse certamente cumprirá Se você desistir Esta palavra me parece muito dura Não vem de mim Vem das sagradas escrituras Que aí pra o céu Também precisa aceitar Já fui crente, já preguei esta verdade Mas não tive lealdade Mas não tive lealdade A Jesus abandonei Para mim só resta a tripulação Mas os salvos já estão Lá no céu com o rei dos feios Pouco me importa Se você crer ou se não crer nessa promessa Deus não é homem para ter duas conversas O que ele disse certamente cumprirá Ah, se você diz pra mim Se você desistir Esta palavra me parece muito dura Não vem de mim Vem das sagradas escrituras Que aí pra o céu Também precisa aceitar Se você diz pra mim Esta palavra me parece muito dura Não vem de mim Vem das sagradas escrituras Que aí pra o céu Também precisa aceitar Pouco me importa se você crer Ou se não crer nesta promessa Deus não é homem para ter duas conversas Deus não é homem para ter duas conversas O que ele diz Vem das sagradas escrituras Que aí pra o céu Também precisa aceitar Pouco me importa Este mundo tem ilusão Pouco me importa O que eu quero é salvação Estou pronto pra fazer Estou pronto pra fazer uma viagem 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 Foi na igreja que você sentiu O que agora já não sente mais Ouça bem o meu conselho Jesus Cristo está voltando Vem de novo sentir o paz Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Cadê você? Estou sentindo a sua ausência Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo a sua ausência Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz Cadê você? Mas cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo a sua ausência Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a sua ausência Cadê você? Cadê você? Aonde está você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê, cadê, cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi embora, seuzinho Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a tua ausência Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aonde está você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a tua ausência Cadê você? Cristo chama quem quer ir por ele Boas novas ao mundo levar Se você não quer ficar parado Venha trabalhar Serifeiros da última hora Não há tempo mais a perder Os campos já brancos estão É tempo de correr Sem feiros da última hora Não há tempo mais a perder Os campos já brancos estão É tempo de correr Quem trabalha terá recompensa Os salários são todos iguais Cristo é rei, Senhor da Seara Trabalhemos mais Sem feiros da última hora Não há tempo mais a perder Os campos já brancos estão É tempo de correr Sem feiros da última hora Não há tempo mais a perder Os campos já brancos estão É tempo de correr Sem feiros da última hora Não há tempo mais a perder São para asidas Especial de vida O que é que vocês学am? É tempo de correr Não há tempo mais a perder Sem feiros da última hora Não há tempo mais a perder